E aí hoje é uma área que me apaixonei, né? Não abandonei a estética, eu ainda realizo alguns procedimentos estéticos, mas hoje mais focado também na tricologia, que não deixa também de ser uma parte da estética. É uma parte capilar, né? Mas você ainda faz a estética facial, a estética corporal. E uma coisa importante, né? Que a gente conversou e com o Rafael mostra que ele já saiu habilitado da biomedicina. Porque a biomedicina, se você faz as horas que a faculdade determina, você já sai com algumas habilitações. E para a estética também, já sai habilitado na estética. Mas me parece que nem todo mundo sai bem preparado. Pode sair habilitado, mas não sai bem preparado. Você percebeu isso, né? Isso. E é assim, infelizmente acontece muito, né? Então acho que no momento que a gente quer seguir uma área, quer seguir uma profissão, a gente tem que se dedicar. E os estudos é super importante. A prática que acontece na pós-graduação é importante. Porque só assim você vai conseguir ter uma experiência para chegar um paciente no consultório e atender. Na pós você tem a fundamentação, mas você tem também a prática de pessoas que já têm muito mais experiência. Vai te falar, te guiar. Ah, faz assim. Ah, não faz assim. Ah, isso dá certo. Isso não dá certo. Vai te orientando. Pelo menos assim. É assim no Depuga, né? Vou falar do Depuga, né? Não sei. Mas no Depuga é assim. E a gente orienta o aluno para que ele possa executar da melhor forma possível. E damos oportunidades para que abra visão ali para outras áreas, para outras situações que podem ser vividas depois venciadas dentro do consultório. Enfim, siga a sua carreira, né? Que bom, né? Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante.